Ele nasceu, Emival Eterno da Costa, no dia 25 de julho de 1963, na cidade de Goianápolis. Como o bom munícipe que era, plantava tomate, trabalhava duro na roça. Mas o irmão Leandro, que nasceu José Eterno da Costa, já estava em Goiânia, tocando na banda Os Dominantes, cantando músicas dos Beatles. E ele falou, ó, tá muito arrochado pra mim aqui, acho que eu vou cantar com o meu irmão. Daí, né, ele veio pra Goiânia, naquela luta toda, que a gente já sabe, de persistência, perseverança, e arrumou um emprego numa farmácia. Imagina só o Leonardo numa farmácia. Um dia ele entrou num carro de um funcionário dessa farmácia, que estava todo feliz, porque os gêmeos dele tinham acabado de nascer. Daí, ele falou o seguinte, como vai chamar seus filhos? Aí, ele falou assim, vai chamar Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo? Daí, no primeiro encontro com o irmão José Eterno, ele disse, José, já sei o nome da dupla. Qual? Leandro e Leonardo. E eu vou ser o Leonardo, porque Leonardo é mais bonito que Leandro. Aí, o Leandro falou, ó, tudo bem, vamos lá. Então, começaram a fazer shows por Goiânia, né, aumentaram aí os shows. E em 1984, com recursos próprios, eles lançaram o primeiro disco. E a música principal era Hoje Eu Acordei Chorando. Hoje Eu Acordei Chorando Começou a querer fazer um sucesso no Brasil. São contradições de um amor sem juízo Que eu nego e renego, mas sei que preciso Contradições de um amor de verdade Que faz da mentira a sinceridade Mas foi no terceiro disco que a dupla virou um fenômeno Com a música Entre Tapas e Beijos Entre Tapas e Beijos Que a dupla estourou no Brasil, em parte da América Latina Com a música Pense em Mim E essa música bateu todos os recordes da época E de lá pra cá, foi um sucesso atrás do outro Um disco melhor que o outro Leandro e Leonardo estouraram aí em todas as paradas Muitos fãs, vendas recordes Grandes festivais de músicas E até um CD todinho em espanhol Que na época nem foi lançado no Brasil E a dupla se tornou um dos grandes fenômenos musicais da história do Brasil Mas infelizmente, o Leandro morreu em 1998 Vítima de um câncer E naquele momento, teria sido o único momento Que o cantor Leonardo teria pensado em parar com a carreira Leonardo seguiu a carreira solo Não deixou de fazer sucesso Pelo contrário, continuou estourado em todas as paradas de sucesso E chegando em 2021 Leonardo está parado devido à pandemia Mas continua fazendo sucesso não só nas rádios Mas também nas lives E detalhe importante Leonardo segue muito bem casado com a querida Poliana Rocha Pai de seis filhos E nessa época que vivemos Muita gente é vítima de fake news Com o Leonardo também não é diferente Afinal, ele é uma das maiores celebridades da música sertaneja do país Sabe qual foi a última? É que ele estava planejando aposentar Como assim, Leozinho? Com tanta pensão pra você pagar, meu amigo? Pois é, disse que ele estaria pensando em parar de vez Só que essa história é mentira Leonardo não se sente pronto pra parar E nem tem previsão para parar Mas vamos ver com o povo Repercutir essa história Porque afinal, Leonardo já vendeu mais de 35 milhões de discos O cara é famoso E eu vou contar pra vocês Eu sou fã de carteirinha E lá no interior de Rubiataba eu dizia Ó, eu vou estudar jornalismo Você jornalista Pra poder entrevistar o Leonardo Já entrevistei umas cinco vezes Até hoje eu faço mal Bora com o povo, gente Vem comigo, vem, vem, vem Entre tapas e beijos É onde eu desejo É fã, é ternura A senhora é fã deles? Demais Sério? Principalmente das baboseiras e das besteiras que o Leonardo fala, né? Solta uma baboseira aí que a gente gosta Eu sou um brigadeiro de pinga De pinga, né? De pinga ou mais serbente Saiu uma conversa aí Que o Leonardo ia parar de cantar Como assim? Nem, aí acaba Porque o Leonardo, gente do céu Eu sou fã dele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não, não Liga pra ela Quem canta essa música? Leonardo Rapaz Diz que vai parar de cantar, você acredita? Não Não acredita não, porque é mentira Fake Então bate aqui, esse é fake Fake Então pra acabar com qualquer fake news que possa existir Isso é uma mentira É fake news Leonardo vai continuar cantando e encantando os nossos corações E eu como fã Só tenho a agradecer As marcas de batom Numa cortina O céu baio na beira da piscina E a nossa toalha Sobre o sol E aí